O terrível machado. Eu serei o guerreiro e blá blá blá, porque eu não consegui ler o que estava escrito. E essa coruja aqui? Que tipo de passarinho é você? Parece uma coruja. É isso? Suas asas são lindas. Tá. Eu posso tentar abrir e ver o que tem dentro. Eu não posso mover o... Tô puta preso. Se eu fizer isso aqui, use aqui. O coru já deixou uma pena. Ó, uma pena. Tico-tico. É tipo cosquinha, né? O cuti-cute. O que tem aqui? Não tem nada dentro. Não tem nenhum buraco aqui. Faça uma entrada. Tá. Entendi. Foi nada. Vamos ver se tem a pílula. Sem a pílula não tem nada. E agora? E a orita? Olha que lua bonita. Vamos voltar lá na... Na formiga. Mas a formiga tá dormindo. Ah, velho. Eu não queria matar. Porquinho. Mas eu vou ter que fazer isso, cara. Ah, ele saiu correndo. E agora? Como é que eu vou matar o porco? Tadinho. Meu Deus. Ele tá gritando. Ai, meu Deus. Não. Tá. E como é que eu vou acordar? O senhorzinho aqui. Acorde. O pigo não... O pigo. O porco não fica quieto. Não quer morrer. Vou ver se eu usar a peninha. Vai dar certo. Tico-tico. Cute-cute. Hã? O quê? O que ele falou? Não sei o que ele falou. Vou falar. Senhor, acorde. Agora. Eu acho que o Beedle Pig não gosta da ideia de ser morto. Oh, eu entendo. Mas é completamente normal, não é? Sim, mas o que eu deveria fazer? Você deve dar a ele as frutinhas especiais. Blueberries. Onde é que eu acho? Eu entendo. Mas onde é que eu acho essas frutinhas? Agora. Eu não iria dizer isso pra você, mas eu tenho as conexões certas. Eles vivem. Nossa, gente. Eu tô misturando o inglês com o português. Que merda. Eles vivem dentro da minha casa. E eles têm blueberries. Tá. As frutinhas. Meu filho. Minha casa é naquela direção. Seja cuidadoso. Oh, obrigada, senhor. Que direção é essa? Direção? Ah! Nossa. Nunca sabia que dava pra vir pra cá. Vamos, Franzinha. Essa deve ser a casa da Fomiga. Era pra estar aberto, mas tá muito duro. O poder da destruição irá colocar ela abaixo. É credo, Fran. Olá? Tem alguém em casa? Parece que tem uma lâmpada lá dentro. Mas eu não consigo ver ninguém. Olá! Gente, eu não quero usar o poder da destruição. Oh, não! Eu quebrei a porta. Bom, agora eu consigo... É... Entrar, né? Tem uma maçaneta aqui. É, eu tenho uma portinha e a maçaneta. Eu acho que eu consigo consertar, né? Ok. Ai, eu não olhei com... Ai, meu Deus! O que você quer aqui, senhora? Não, não era pra entrar. Era pra olhar com a pílula. Ai, fecha tudo. Uma casinha pequena. Olá, eu sou a Fran. Isso parece gostoso. Eu deveria? Talvez não. Fran, você tá querendo comer cogumelo, não? Já fica doidona de pílula. Imagina de cogumelo. Ah, é tipo um formigueiro grandão. E aí, quando tira da pílula... Cara... Pra pensar várias teorias desse... Sinistro. Que isso? Tem uma... Água dentro da vasilha. Talvez o senhor formiga goste de... Afogar os seus inimigos aqui dentro. Ah, rainha da formiga. Eita! Rainha formiga. Eu nunca... Vi nada do tipo, né? O senhor formiga deve estar apaixonado por ela. Credo. Fornografia de formiga. Ó... Cola. Não entendi o que ela disse. Eu nem li. Na verdade, eu fiquei olhando pra cola. Que isso? Que isso? Cueca? Isso é velho. Não, isso é estranho. Eu não consegui ler o que ela disse de novo. Uma lampadinha. Uma cadeira. Olha, eu subi. Peguei uma carne. Pra que eu vou querer uma carne? Ah, se eu ficar com fome. Dá pra eu pegar mais carne? Não, eu já tenho um pedaço. Eu não quero tocar nisso de novo. Não desce, Franzinha. Vamos para esta caçinha. Eita, bichão. Gospinha. Olha o mirtilo ali. E agora? Olha. Ele me espetou. Porque eu peguei o blueberry. O que eu faço, então? Senhor, você parece tão nervoso. E você, mulherzinha? Você é bem rara. Será que sou uma mulher? Só porque tá na cozinha tem que ser mulher? Não tem, né? Então, deve ser um casal. Um bebê. Meu Deus, eu derrubei o bebê. Pega o mirtilo. Pega o pinho do mal. Ai, que engraçado esse jogo. Agora, como é que eu vou pegar? Não fique assustada. Preciso só de algumas frutinhas. E agora? Eu consigo pegar esse pincel? Ah, alguém esqueceu de pegar. Tem que parar o pincel. Tá. Vamos tomar uma pílula aqui dentro pra ver o que acontece. Minha nossa. O que é isso? Sai daí de perto das formigas, Fran. Me dá até coceira. Oh, meu Deus. Um... Dedetizador, né? Peste Exterminator. Senhor, você... Tem um monte de formiga. Toneladas de formiga em cima de você. Eu acho que eles estão tentando roubar a sua bolsa. Eu não vou pegar a bolsa. Não com esse tanto de formiga dela. Eu acho que eu tenho que... Ah, tá. Criaturinhas, não me comam. Dar essa carninha aqui pra eles, né? Vou colocar aqui na formiga a carne. Ó, minha carne e formiga. Vou pegar a bolsinha dele. Tem na bolsa. Na mini. Uma... A toeira e um negócio. O que que é isso? Exterminator. Aham, uma baratinha do mal. O texto já, tipo, sumiu. John... Diz Exterminator. Diz Exterminator. Pobres, pequenos, monstros. Essa formiga parece... Esse inseto parece muito nervoso. Parece mesmo, Fran. E agora? O que eu faço? Volto. A pílula. Tá. Então acho que a gente já sabe o que tem que fazer, né? Entrar aqui na casinha dos bichos. Usar... A... Negócia. E... Tentar pegar o mirtilo. Aí ele fica preso. Tá. Peguei você. Desculpe, senhor. Mas eu realmente preciso dos mirtilos. Aí eu derrubo o bebê. A mulher vai pegar. E eu pego. Pega, 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 pega. Ok. Cobertos especiais para o Beetle Pig. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu tinha esquecido que eu vou ter que... Ah, não. Eles fecharam a porta. Claro. Peguei o cara no atrap. É... O que eu tava pensando mesmo? Ah, é verdade. Eu vou ter que matar o... Ah, meu Deus. Tô muito triste. Vamos, Franzinha. Deixa eu colocar a pílula aqui. Ah, meu Deus. O gatinho. Um bip, bip. Olha, Fran. Eu estou em perigo. Yashi vivo. Yashi morto. Bip, bip. Yashi... Algum dia em uma gaiola dourada. Você matou o Beetle Pig já? Eu consigo... Eu não consigo sentir o cheiro de... Hã? Sangue fresco? Alguma coisa assim. Ah, Beetle Pig. Desculpa. Ai, olha ele comendinho, velho. Eu não vou conseguir fazer isso. Ai, coitado. Olha a carinha dele. Ai, vou chorar. Que isso? Um rato? O quê? Você não é meu gato. Oh, senhora. Você me salvou da miséria. Mas cadê o senhor meia-noite? Eu vejo que você ficou um pouco desapontada. Por quem que você estava procurando? Meu gato. Meu amado gato. Senhor meia-noite. Oh, senhora. Senhorita. Eu não sou muito próximo a gatos. Quer saber? Um gato, um preto com grandes olhos amarelos, tentou me pegar. Verdade? Você parece que entrou em problemas antes. Espere. Talvez ele seja meu gato. Oh, minha senhora. Se era ele, agora ele está em um problema, né? Ele está em apuros agora. Ai, o que aconteceu? Eu posso mostrar pra você. Me siga, por favor. Não é longe daqui. Ai, meu Deus. Olha esse rato andando. Que fofo. Ai, biropi. Opa, biropi. Opa, biropi.